Eu tô quinto, quinto, lavado Eu tô quinto, quinto, lavado, chateado, eu já me amo com você, meu bem Não se chove, não mora, não calma ninguém Estou se enganando, veja só, por quem, por quem? Eu vou partir pra outra, você é um dos milhares A parceira, a conselha, é único, qualquer rapaz Eu sou a doblás, todo mundo viu que você me iludir E me trocar por outro cara Por isso eu vou dizer que na minha qualidade de mulher E você é mulher de todo mundo, só meu coração não quer Por isso eu vou dizer que na minha qualidade de mulher E você é mulher de todo mundo, só meu coração não quer Eu tô quinto, 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 lavado, chateado, eu já me amo com você Eu tô quinto, 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 quinto A idade de mulher que você é, És mulher de todo mundo, só meu coração não quer. Polícia, policia, policia e policia, A idade de mulher que você é, És mulher de todo mundo, só meu coração não quer. Música Música